Salve nosso atleticano, notícia de última hora aí no canal Galo Tube, o Santos tem o interesse na contratação de Ricardo Oliveira do Galo. O que que acontece? Sampaoli tá doidinho pro Ricardo Oliveira voltar pro Santos aí, eu acho muito difícil a negociação, o presidente disse que só se pagar a multa rescisória o Atlético não tem interesse em liberar o Ricardo Oliveira pro Santos, porém a gente sabe que ultimamente a diretoria tá gostando de vender, né? Então o Santos pode oferecer algum valor em dinheiro, até amanhã ficaremos sabendo mais detalhes sobre isso aí. Eu não vejo nenhum jogador no Santos em que ele poderia envolver em uma negociação, então não temos peça de reposição no nível do Ricardo Oliveira, porque quando foi pra trazer o Diego Tiurinho a gente não trouxe, a gente não trouxe, então nós não temos peça de reposição à altura, temos o Alejandro que está em excelente fase, porém eu creio que jogar nos ombros dele a responsabilidade de ser o titular da camisa do Galo na temporada correria muito risco de queimar o jogador, então a diretoria não pode liberar o Ricardo Oliveira para o Santos, a não ser que eles vêm e paguem a quantia em dinheiro referente a sua multa de contrato, uma boa compensação financeira em que dê pro Atlético buscar uma camisa nova e top no mercado, coisa que não tá acontecendo. O Santos contratou o Galo praticamente aí nessa disputa aí com o Galo no mercado da bola, o Jorge, o São Felipe e o Jonathan, o Jorge, e agora tá querendo o Ricardo Oliveira. O Santos tá achando que aqui é o quê? A casa da mãe Joana, só chegar e levar, não é assim que funciona aqui não, entendeu? Então a diretoria eu acho que precisa virar público e explicar o que que tá acontecendo, o presidente colocar a sua cara, o Marcos colocar e falar alguma coisa, porque só fica nessa de especular, de sondar, tive informações aí sobre a questão do Otero, que o Corinthians tá interessado, então vamos esperar pra ver o que que vai acontecer, se vai vender o Otero, se vai mesmo trazer o Angel Romero, é claro que o Otero é mais jogador que o Angel Romero, mas o Angel Romero é mais campeão do que o Otero, mas o Otero vale muito mais que o Angel Romero. Vamos aguardar aí cobrar essa diretoria, porque do jeito que tá, não vamos ganhar nada esse ano, temos que torcer aí pra gente se classificar aí pra próxima fase da Libertadores, e deixar nas mãos de Deus aí praticamente, porque depois do que foi feito, eu levi em culpa aí, tá muito difícil, deixa a sua opinião nos comentários aí, não esqueça de deixar o like no vídeo e qualquer notícia do Atlético eu vou voltar pra estar passando pra você, beleza? Valeu!